É isso que Jesus quer de nós, que nós possamos estender as nossas mãos quando o nosso irmão nos procura até aquele irmão que vive lá na nossa casa junto conosco, que muitas vezes nós passamos por eles e nem cumprimentamos porque o nosso orgulho é mais forte que possamos retirar de vez o nosso orgulho, a nossa mesquinhez que são chagas que nos atrapalham a nossa rota porque a nossa rota hoje é em busca do Pai e nada pode nos atrapalhar mas depende de nós, porque assim como Jesus nos fala, nós temos o livre-arbítrio as nossas escolhas, somos frutos das nossas escolhas e não adianta dizermos que nós não escolhemos, porque nós sabemos o que estamos escolhendo porque como foi falado aqui, século XXI nós temos a razão evoluída, a ciência está do nosso lado